Música Salve, 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 salve Salve, salve família Aqui quem tá falando é o Malek MC E eu tô fechado e trincado com MC Chatuba do Porto de Jontota E tô fechadão geral também com os Aça do Pé De Grau É tudo nosso geral E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, parceiro Representa Ladrana É o chatubo MC E tem onde mandar caro comédia Mais um dia na cidade acabou de começar Os boys se levantam cedo pra poder legalizar Correria na favela, esse é nosso dilema Mata os americanos, os Bin Laden representa Todo dia já é certo, mais um novo atentado Os boys tudo maquinado, peneira nesses estados É só de 3, 5, 7 e as 40 entupida Se pega no teu pulcão, os boys logo te elimina Um alô para o canal e também para os peixeiros Eu vou na conexão, é só dar aquele modelo E se tu não acredita, pode vir aqui Essa é uma rajada violenta de doze de repeteque O bonde tá no plantão e os boys já tão lombrado O patrão passando a linha pra atacar os boys do estado Os moleque se garantem armando todo o esquema O circuito tá se fechando, então bota na cabeça Eles agindo a maldade calculando o sistema Mata os americanos só com os tiros de 40 Na rima eu me garanto e divulgo os pancadão Agora eu sinto os boys e fecho a capa que são Um alô para o Danete e também vem o Noninha Joaninha tá bolado segurando a macaquinha Capoeita na favela, se nós pega é sem dó O boy logo te esparteja, toca a fode e vira pau E se tu desacredita, alemão te dou o tom Vai levar bala na cara e depois vira pacote O caixão encomendado e você tudo pegado Porque sabe se correr, tiroteio vai ser mato Comando é a gente, bota a cara pra tu ver Essa é a raça do cão, matado de PCC A ideia foi mandar da castela nessa ideia Um moleque representa, demorou é nós a vera Deixa um salve pro sacola, baleado e o caveira Os boy encabulado e não tá pra brincadeira E quem tá nos adiante, fazendo vários progressos Pelotinho e Arturzinho, Danilo de Repetex E quem tá dando as fuga em cima de um AXD Doido pra pegar comédia e matar todos vocês Vem chegando o Felipe, o Cruel e o Leitão Eles tão lá na quebrada, ligeiro nos alemão A pb tá dominada e a gente invadindo As quebrada americana, PCC leva sumiço E no dia dos ataques, os parceiro preparado Segurando as quadrada, doido pra lançar as granada Quando os boy vai te enquadrar, alemão eu só lamento Eles botam tu no carro e começa teu tormento O sacão tá amolado e depois eles picotam Dizendo tu tá chorando, vai levar só de pistola Um recado eu te mando, grava na tua cabeça Estado IPCC vai levar de escopeta Os guerreiro aqui é louco e não tão comendo nada O bode que aterroriza o pedregal é tudo ocádia Um alô pro festival, o Edson e o Nilbim O Lenin tá na ativa com o parceiro Rezinho É Ocádia, tá ligado, né? É o Fora da Improdução, porra! A favela tá pesada, PCC vira tragédia De longe tu já escuta o jetro dos três janelas Na cabeça tá um Nike na cintura, uma quarenta O pescoço só as prata encabulando esses comédia Quem é tona de pistola na cara dos PCC O Guébu também humilha, o Gutinho tá de penteio E quem sempre tá nos corre fazendo as correria Agindo só nos progressos de noite e também de dia O salve para o Bibi tá fechado com um bico Os boy é tudo ocádia, tão trincada até o fim A ideia foi mandada, os parceiros confirmou A família alcaidiana, o pedregal é o terror Os comédia alemão, se ligar no que eu digo A lei dessa facção é matar os Estados Unidos Me apresento nesse som, eu sou MC Chatuba Esse é o Fora da Lei e a balança de estrutura Vou ficando por aqui, isso é o procedimento Falando que é malandro, nunca para, dá um tempo É nóis geral Falou para toda a rapaziada da Ocádia Tamo firme e forte na correria Matando e executando esses PCC Um alô para os parceiros do IAC fecha comigo MC Malek, MC Maguinho da Torre e o MC Smoke Alô para o meu irmãozinho aí, MC Leozinho MC Wip de Livramento, Diabo de José Américo E Hellboy da Bela Vista, fechou a vela meu parceiro Um alô para os maiores do Carandiru Jande Marcos Moura, Júnior Prova de Sabé Um alô para as Janadaí, Dudinha do Miramar Raicinha Silva do BDI, Patrícia Santos Dias e Mirele Um salve para o Galeguinho, Ocádia da Alacês Vévé de Marcos Moura, Didi Leandro aqui do PJT E o MC Luceninha Um alô para o Juelton CDA, Renan Talibã E Galeguinho Raçado do Cão aqui na Ativa O Bode a Moto Preta Um alô menorzinho de Campina Grande Alô para toda rapaziada do Porto de Jontota É nóis geral E o bairro São José Um alô para a galera do Alto Matheus Trinca trincando É nóis Família Alcádiana Fechou geral Um alô para a galera do Pedregal E o bom do canal E os peixeiros A conexão agora é uma só Dominemos geral DJ Tiago Pode divulgar